Oi, boa noite a todo mundo. Obrigada por todos que esperaram esses minutinhos para a gente começar. A gente está já com mais de 50 pessoas na sala. Nesse começo a gente está aqui para a live. Energia solar nas favelas é possível? Com o grupo de trabalho de energia solar da Rede Favela Sustentável. Eu vou falar rapidamente da rede e aí eu vou passar para os palestrantes. A gente recebeu muitas perguntas na hora da inscrição, então a gente também vai estar colocando para vocês um momento de selecionar entre essas perguntas qual vocês querem ouvir respondidas. Enfim, eu sou a Tereza da Concate. A Rede Favela Sustentável, que é a anfitriã que está apresentando essa live. É uma rede que se iniciou de fato no final de 2018. É uma rede de mobilizadores de favela que atuam na área socioambiental e aliados técnicos que desenvolvem projetos junto com esses moradores e mobilizadores. A gente tem sete grupos de trabalho. Um é o GT de energia solar, que está aqui hoje. É o GT de hortas e reflorestamento, que realizou recentemente uma live sobre soberania alimentar. Tem o GT de água e esgoto. Tem o GT de geração de renda. Tem o GT de educação ambiental. Tem o GT de resíduos sólidos. E tem o GT de... Sempre tem. Memória e cultura? Memória e cultura. Obrigada, Cláudio. É isso. Então, eu vou passar aqui o microfone para a nossa mediadora, a Natália. Ela vai se apresentar e aí vai apresentar o evento. Obrigada, Tereza, pela apresentação. Eu queria inicialmente agradecer a confiança da rede em me colocar como mediadora aqui. Eu vou iniciar o compartilhamento da tela para a gente poder começar a apresentação de forma efetiva. E é isso, né? Hoje, a gente vai falar o debate sobre se o uso de energia solar nas favelas é possível. A gente vai ter hoje a apresentação aqui de representações de instituições, organizações, além de líderes comunitários que vão estar compartilhando um pouquinho com a gente a experiência e a atuação deles dentro das favelas com o uso de energia solar. Para começar, eu queria fazer uma breve apresentação do porquê que eu estou aqui, porquê que eu faço parte da rede do GT de energia solar e qual que é o meu background, meu histórico com a atuação de energia solar. Eu sou Bara Xarel em ciências ambientais, tenho especialização em gestão de energias renováveis, atualmente trabalho na Câmara de Comércio Alemã com formação profissional e focado para a atuação e expansão no mercado de capacitação para energia renovável e também eficiência energética. Faço parte de duas redes de mulheres que trabalham com transição energética, que é a GWNET, que é uma organização mundial, que fortalece e colabora com a capacitação, o fortalecimento de redes e a visibilidade para as mulheres no setor de energias em geral para promover a transição energética. A rede MESOL, que é a rede brasileira de mulheres na energia solar e também a rede de favelas sustentáveis, que é o grupo que está promovendo essa live hoje. E eu trabalho especificamente com o tema de energia solar no grupo. Eu fiz na minha especialização e na minha graduação um mapeamento de iniciativas que inserem o uso de energia solar nas favelas do município do Rio de Janeiro. Foi um trabalho que eu desenvolvi como conclusão dos cursos e consegui aprofundar um pouco mais na especialização. O que surgiu é um tema de um trabalho que é bem voltado para o que a gente vai estar debatendo hoje, que é o estudo de se energia solar nas favelas do município do Rio de Janeiro se são iniciativas exitosas. Bem, eu falei bastante de transição energética e energias renováveis e assim, eu acho que para também fazer uma linguagem mais próxima de todas as pessoas que estão participando desse webinar hoje, dessa live, acho que é importante a gente falar de forma diversificada. A gente tem um grupo bem diversificado aqui. Então, transição energética e uso de energias renováveis. Bota, traz um pouquinho aí que eu vou usar também. Eu só queria relembrar todo mundo de desligar o microfone para a gente conseguir concentrar na apresentação. Agora é só a caneta. Pode ser caneta. Se vocês pararem, pode dar a Tereza e Chloe. Então, só voltando, né? Transição energética e uso de energias renováveis. A gente sabe que tem um movimento global, tem todo um posicionamento político que volta para o uso de energias que sejam mais limpas, que não tenham tanta poluição como as que a gente está habituado a usar. E nesse contexto tem o uso da energia solar como alternativa para o uso dessas energias que já são tradicionais, como petróleo, gás e outras que também produzem impacto ambiental. Todas as energias que a gente usa, de forma geral, para gerar eletricidade, vêm de uma fonte. E a nossa proposta é fazer com que cada vez mais tenham o uso de energias que venham de fontes que sejam menos impactantes para o meio ambiente. Então, falar de transição energética, ou seja, essa movimentação de um modelo de utilização de energia que a gente está habituado para uma nova conscientização e uma nova proposta de geração de energia, deve, com certeza, incluir e ter respaldo também com responsabilidade social. Levando em consideração, principalmente, que a gente tem um mundo diverso e se a gente quer falar de sustentabilidade, a gente tem que ter inclusão e diversidade. Então, por isso, eu trouxe aqui alguns objetivos de desenvolvimento sustentável, que é a proposta dos 17 objetivos pela ONU. Então, quando a gente traz para debater o uso de energia solar nas favelas, a gente está se relacionando de forma objetiva com essas metas, principalmente essas três aqui, que é o uso de energia acessível e limpa, cidades mais sustentáveis, cidades e comunidades sustentáveis, e o combate às mudanças climáticas, porque a partir do uso de energias que têm menos impacto ambiental, a gente consegue melhorar o clima de maneira geral. Eu trouxe um pouquinho do contexto local, da rede onde a gente está atuando atualmente, de onde as iniciativas vão estar falando hoje. No Rio de Janeiro, por exemplo, é uma das cidades que tem um grande número de comunidades e favelas. Se a gente conseguir, eu trouxe o dado aqui do IBGE, de que 23% da população da cidade do Rio está nesses locais, então não tem como a gente simplesmente não incluir essas pessoas. Não tem como deixar de ver essa realidade. Então, a partir do momento que a gente vê esses locais, a gente se pergunta, ok, existe esse posicionamento de uso de energias mais limpas, existem os locais que são necessários de serem inclusos, porque fazem parte da cidade, mas a gente se pergunta, tem o potencial de uso de energia solar, então, nesses locais, na cidade do Rio de Janeiro, nas favelas do Rio de Janeiro? E aí, eu trouxe para vocês um mapa solar. Obrigada, gente. Então, eu trouxe o mapa solarimétrico do Rio de Janeiro. Para quem não sabe, a gente tem um mapa bem complexo que vê o potencial de energia solar nos telhados, mas, como eu trouxe aqui para vocês, a maioria das favelas não estão inclusas nesse mapeamento. Ou seja, a gente não consegue ver de forma objetiva qual que é o potencial de uso de energia solar nas favelas. E aí, eu trouxe os dois principais que a gente vai estar falando aqui hoje, que é do Morro Santa Marta e do Morro da Babilônia e Chapéu Mangueira. Então, essa é só uma breve introdução do potencial que a gente tem, de qual é a realidade que a gente encontra. E aí, agora, a gente vai trazer um pouco das experiências que existem na cidade do Rio de Janeiro com o uso de energia solar em favelas para que a gente consiga tentar responder, então, essa pergunta que a live faz inicialmente. É possível? Então, para começar esse debate, eu vou iniciar com uma parte mais técnica, mas que é super fundamental para a gente entender como é que faz o uso da energia solar. Quais são os princípios técnicos para a gente conseguir desenvolver essa tecnologia nas favelas do Rio ou em qualquer outra favela, porque tem potencial. E aí, eu chamo aqui o Hans Rauchmeier, da empresa Solarize Treinamentos Profissionais, Eu acho que eu acabei. Vocês estão vendo qual tela? É, você ainda está compartilhando a sua tela, então, você tem que parar com o compartilhamento. Só um minutinho. Está lá em cima, não é? Tem um botão vermelho. Pronto. Então, eu chamo o Hans para fazer essa apresentação técnica. O Hans faz parte da rede também. Ele é pioneiro no Rio de Janeiro na implementação de energia solar, então, por isso, ele é bem requisitado no desenvolvimento de entrevistas e atuação no setor. Alguém que está aí há muito tempo não só trazendo conhecimento sobre o tema e a tecnologia, mas também alguém que acredita que a inclusão é necessária para que a gente tenha o desenvolvimento de cidades mais sustentáveis. Ben Hans, é com você. Obrigado, Natália. Ótima introdução aqui. Boa noite a todos. Estou muito feliz aqui de estar com vocês. A gente está com 85 pessoas aqui na sala. E, bom, vocês não imaginam, né? O gás que esse grupo de trabalho tem toda vez que a gente faz uma reunião, né? Que normalmente é mensal, a gente entra com um monte de ideias e a gente sai com mais trabalho ainda. Então, é uma coisa que fica pipocando, fica realmente acontecendo muita coisa nesse grupo de trabalho. Cada um tem um ponto de vista diferente, cada um faz alguma coisa diferente e isso coexiste de forma maravilhosa, né? Cada um pega umas ideias dos outros. Então, é uma coisa realmente maravilhosa. Eu já estou com o tema energia solar desde 2002 na minha casa, que depois virou o set da empresa Solarize. Quase todo mundo aqui já tem vários anos de cooperação, então, são ótimas parcerias aqui com as outras pessoas que se encontraram na rede de favelas sustentável. Esse é o trabalho maravilhoso da Concati, da Tereza e dos outros que conseguiram juntar todas as iniciativas. E a gente está com braços em Brasília, né? A gente fez uma contribuição pública para a ANEAL, a gente está participando de um projeto de lei, então, a gente está tanto no plano nacional quanto no plano bem local aqui. Bom, mas minha parte não é isso, minha parte é a apresentação técnica, como que funciona isso. Agora, eu vou compartilhar aqui a tela. Deixa eu ver como funciona isso. Onde que está aqui a apresentar? Deu certo? Deu certo. Então, aqui estou na minha apresentação, como funciona a energia solar. Minha empresa Solarize Treinamentos, então, eu trabalho com capacitação e vários dos outros que vão falar ainda já passaram pelos nossos cursos. A gente fica aqui no Rio, a gente tem uma sala dentro da Veiga de Almeida, lá na Tijuca. Bem, a energia solar tem duas tecnologias, né? que facilmente são confundidas para quem começa. Tem aquecimento solar e tem energia solar fotovoltaica. Vamos começar com aquecimento solar, que é o mais utilizado. Como que funciona isso? Só um minutinho. Eu acho que a sua apresentação não está em modo de tela cheia. Você precisa colocar ela em modo de apresentação para a gente conseguir ver. Agora, eu estou vendo aqui tela cheia. Ali em cima, apresentar. O botão apresentar no canto direito. Eu acho que tem que fazer uma... Apresentar. Não. Não, isso já tinha feito, mas acho que tinha outra... Agora está visível? Sim, sim. Então, aquecimento solar. O que o aquecimento solar faz? Ele usa o calor do sol para esquentar a água. Igual a gente sente na nossa pele, na nossa casa, no carro, o que estiver exposto ao sol. E isso substitui o chuveiro elétrico, pelo menos em dias de sol. Existe uma tecnologia popular chamada aquecimento solar de baixo custo, onde você faz essas placas por conta própria. O próximo slide mostra isso. Bom, em dias de chuva, não adianta, né? Não tem calor do sol, então você vai ter que gastar dinheiro com chuveiro elétrico. Então, qual o propósito do aquecimento solar? É economia na conta de luz, porque você vai gastar menos dinheiro com chuveiro elétrico. Isso pode chegar a 30%, 40% da conta de luz. Um terço da conta de luz a gente gasta com chuveiro elétrico. É pouco utilizado no rio, e é pouco utilizado em favelas. E, bom, é uma questão interessante. Por que é pouco utilizado? Não sei a resposta. Como que funciona isso? Isso aqui é um sistema instalado na comunidade Vale Encantado. Otávio vai falar ainda. Ele mora lá, fica no alto da Boa Vista. Nos fundos vocês estão vendo a barra. Então, aqui em cima tem uma caixa d'água que recebeu um isolamento térmico. Ela recebe água fria da rua e, ao longo do dia, a água fica cada vez mais quente. Como que funciona isso? Tem um tubo de ida que leva a água fria da caixa até essas placas. Placas são chamadas de coletores solares. estes aqui são feitos de forro de PVC, aquele forro de rebaixamento de teto pintado de preto. Então, a água passa aqui por dentro e depois retorna a caixa d'água ao repositório aqui de água quente. Então, aqui tem um circuito automático feito pelo sol ao longo do dia. No final do dia, a água aqui dentro da caixa está quente e fica quente até outra manhã por causa do isolamento térmico. Certo? Isso era o aquecimento solar. Agora vamos para o que popularmente é chamado energia solar e o correto seria a energia solar fotovoltaica. aqui vocês estão vendo algumas placas dessas, né? Popularmente você fala de placa aqui e placa aqui mas são bem diferentes, né? São a única coisa que tem em comum que fica em cima do telhado e aproveita o sol. Bem, essa energia solar fotovoltaica ela gera eletricidade para reduzir a conta de luz. então o que você quer é economizar a mesma coisa de dinheiro pago para a sua concessionária. A energia solar cresceu muito no Brasil nós estamos com dezentos mil instalações desde 2013 e bem mais que cem mil empregos. Vou falar sobre isso ainda. Mas dezentos mil instalações para o Brasil ainda é muito pouco, né? Somos mais que duzentos milhões de pessoas então tem muita coisa pela frente. Como é que funciona isso? Essas placas chamadas módulos geram energia a partir dos raios do sol. Aqui tem células fotovoltaicas de silício aqui dentro das placas. Essas placas são conectadas a um chamado inversor um aparelho ele puxa essa energia das placas e transforma a energia para poder injetar essa energia na rede da casa. Então esse inversor ele é conectado ao quadro de luz e do quadro de luz a energia vai para iluminação para TV para geladeira para acondicionado tudo que precisa energia ao mesmo tempo. bom de dia quando a gente está pouco em casa essa energia solar ela não é utilizada dentro de casa então ela é enviada através do medidor do relógio à concessionária e aqui entra o papel da ANEL ela definiu que a energia que não é consumida no mesmo instante ela é emprestada à concessionária e é devolvida à noite devolvida em outros dias então uma troca de energia eu gero energia aqui empresto de dia para a concessionária e à noite a concessionária me devolve essa energia isso é muito importante certo normalmente esses sistemas não tem bateria porque baterias ainda são muito caras então não tem armazenamento de energia e aí já vamos para algumas perguntas que foram colocadas antes também para quem se inscreveu aqui no na live então o que acontece quando falta luz da concessionária o sistema solar também desliga infelizmente mas não tem como continuar funcionando sem baterias porque não tem garantia de fornecimento você tem a sol e numa passagem de nuvens de repente essa energia solar ela cai muito então não tem garantia da energia vindo do sol quando a energia da concessionária volta o sistema volta automaticamente nos próximos anos as baterias provavelmente vão ficar bem mais baratas e aí sim a gente consegue segurar a queda da energia da concessionária outra pergunta quantas placas eu preciso esse cálculo ele começa com o consumo com a conta de luz então é um cálculo que não é tão simples assim realmente você tem que pegar as contas dos últimos 12 meses ou aquela estatística que aparece na conta dos últimos 12 meses e fazer um cálculo quantas placas de qual tamanho você deve instalar e aí o especialista quem fez o curso sabe calcular isso ele fala bem rápido mas é realmente passa um pouco do tema aqui dessa live às vezes o telhado não é grande o suficiente na minha casa por exemplo assim paciência você coloca o que cabe e aí vai ter que pagar um pouquinho mais para concessionária para ter energia em casa como as energias se juntam nós temos a grande vantagem que a energia não falta porque a concessionária entra quando não tem sol importante você tem que evitar sombra especialmente ao meio dia então não adianta colocar em cima de telhado que tem muita sombra mais uma pergunta que veio também nas perguntas das indicações quanto custa o sistema instalado uma estimativa é você pegar as suas contas de luz ao longo do ano soma todas essas contas de luz e multiplica com 4 isso é uma primeira estimativa então pode custar 10 mil reais pode custar 20 mil reais para uma casa simples fica nessa faixa bom o valor 10 mil reais tem gente para quem isso é pouco dinheiro mas para muita gente isso é muito dinheiro então aqui entra uma questão que a gente vai discutir daqui para frente como financiar isso como viabilizar isso para a população que a grande parte não tem esse dinheiro disponível é isso que eu ia falar agora a gente está enfim para ser bem democrático aqui na distribuição do tempo e conseguir ouvir essas iniciativas que estão aqui se disponibilizando para compartilhar um pouco da experiência da atuação da energia solar nas favelas terminar aqui a gente vai passando para a parte mais prática agora tá bom vou rapidinho aqui está bem explicado então vou pular isso aqui um pouquinho sobre oportunidade de emprego tem para eletricista carpinteiro porque a gente mexe com telhado tem engenheiro obra geral e aqui tem alguns cursos dentro da rede favela sustentável dentro da nossa empresa também então já tem isso aqui no Rio exemplos à direita revolucionar que vai falar ainda à esquerda maré tem um sistema bem maior do que a maioria economiza 20 mil reais por ano que fica em cima do Bela Maré e Insular que vai falar também Insular tem tantas instalações aqui à direita que você consegue ver isso com foto de satélite então aquela imagem que a Natália Chaves a Natália mostrou antes onde faltava Santa Marta aqui na foto do satélite você vê as instalações apresentar uma coisa que está realmente presente no nosso planeta na nossa realidade agradecimento isso aí ao satélite da Solarise então para inclusive fazer essa ponte como o Reis acabou de mostrar a Solarise Insular é uma das iniciativas que a gente vai estar aqui hoje apresentando como possibilidade de utilização de energia solar nas favelas o Henrique é o co-fundador da Insular que é um negócio social que tem como missão a democratização do acesso à energia nas favelas e isso como potência geral não só no Rio de Janeiro onde está situada mas também no Brasil e a Verônica que é embaixadora da Insular que trabalha há 15 anos 16 anos em iniciativas de impacto social e que está desde 2015 com o Henrique na promoção das atividades da Insular no Sol da Marta e aí eu acho que agora é importante a gente ouvir o que eles estão a falar então o Henrique fica à vontade respeitando o tempo por favor ainda bem que eu tenho voz de locutor de rádio eu consigo acelerar o passo para encaixar no tempo não sei se todo mundo vai entender mas faria o possível boa noite pessoal mais uma vez agradeço o nome de todos da rede a presença de todos o convite do grupo GT Solar e da rede favelas sustentáveis com o Cátia pela organização Natália pela moderação Hans pela mini aula estava bem quietinho aqui para ver se ganhava mais uma aula grátis do Hans mas não deu tempo e como a Natália já adiantou meu nome é Henrique Drummond trabalho na Insular que é um negócio social que promove o uso da energia solar e promove a democratização da energia solar em favelas a gente começou só explicando um pouquinho o negócio social o negócio social está na interseção entre empresa e ONG porque ele funciona como empresa o nosso objetivo é ter um produto um serviço que as pessoas possam pagar mesmo que seja aquela parcelinha mensal pequena mas ao mesmo tempo tem um propósito socioambiental que é promover e democratizar o acesso à energia solar gerando oportunidade de trabalho emprego energia renovável etc e a longa lista de benefícios que é a energia solar e a democratização da energia solar atrás como a Natália também comentou ela contribui para os objetivos de desenvolvimento sustentáveis da ONU então você imagina a nossa ação mesmo que local ela tem um impacto global acho que isso é importante e valoriza cada vez mais todas essas iniciativas eu vou rodar aqui a apresentação rapidinho rapidinho eu consigo acelerar peraí deixa eu ver se eu compartilho a tela acho que é esse aqui compartilhar não sei se vocês estão vendo tem que botar no modo de apresentação né sim mas está compartilhado show deixa eu ver não sei se vocês estão na tela certa então não tem uma tela inteira ou tem duas telas tem modo de apresentador Henrique então acho que você tem que colocar só o que vai ser apresentado peraí então eu vou inverter aqui acho que eu vou deixar assim deixa eu ver só pra gente ganhar tempo se eu deixar assim dá pra ver? dá tá só pra gente ganhar tempo porque até eu descobrir como é que joga inverte a tela aqui e a gente acabou a live vamos lá bom já me apresentei esse aí da foto é o Marcos que fez o curso com a gente lá no Santa Marta e conectando aí com a Natália esses são os ODS que são os Objetivos da ONU que a gente entende que direto ou indiretamente iniciativas como Ensolar Revolução Solar e outras iniciativas engajadas com a democratização da energia solar acabam impactando já falei quem a gente é a gente é um negócio social que busca democratizar a energia solar e qual é o benefício disso? o que a gente faz? ao permitir que qualquer pessoa possa ter gerar sua própria energia essa pessoa economiza na conta de luz assistindo que ela economiza ela pode investir no bem-estar da sua família numa alimentação melhor em educação etc então considerando que um painel solar dura mais de 25 anos você imagina um painel durante 25 anos gerando energia para você é um dinheiro que sobra mais no bolso que a gente pode reinvestir na nossa família no nosso negócio e por aí vai essa foto é de uma creche lá do Santa Marta que também recebeu energia solar e tem aí dois por acaso cortou um dos alunos aí peço desculpas eu acho que é o José Lias mas aí o José Carlos o José Lias está ali na foto levando o painel que foi instalado no topo dessa creche que fica na entrada do Santa Marta o Hans já explicou um pouquinho como é que funciona a energia solar aí está bem didático a gente basicamente capta a energia do sol com esses painéis fotovoltaicos que é a tecnologia que capta essa energia não é o calor é a luz que se converte em energia e a gente pode usar dentro de casa para televisão para iluminação qualquer outra qualquer outra finalidade ela se junta com a energia da rede a gente não atua tanto com bateria o Hans comentou que é uma tecnologia mais cara ainda então a gente entende que essa interdependência talvez não a independência total que seria com bateria mas a interdependência seja um caminho interessante e mais econômico o que a gente faz é um pouco dessa crença de que a gente nossa acho que é compartilhada por todos de que ao colocar energia renovável tecnologia oportunidade capacitação solar para novos mercados etc isso acaba contribuindo para o desenvolvimento de talentos nesses territórios então tem vários exemplos a Salete é uma delas mas ela vai muito além do projeto ela tem várias iniciativas várias é uma grande liderança lá do Salete Salete Verônica e do Santa Marta a Verônica está aqui com a gente ela participou da pesquisa de uma pesquisa é uma pesquisa que a gente realizou no Santa Marta também embaixadora da Insolar ela foi convidada para ser palestrante também do fórum da ABGD que por enquanto teve de resolver algumas mudanças mas é uma super liderança e com certeza o papel dela foi fundamental para a Insolar quando a gente começou o projeto e cada vez mais isso está aumentando a nossa forma de atuação é sempre o mais colaborativo possível é claro que isso é um aprendizado constante a gente se cobra muito nesse aspecto mas a gente sempre busca levar a tecnologia para comunidades que queiram a tecnologia a gente sempre conversa muito com as lideranças locais busca trazer a capacitação para que os próprios moradores realizem a instalação dar o máximo de oportunidade para que eles ou montem os próprios negócios ou consigam oportunidade de trabalho no setor apesar de a gente ter começado numa época que não tinha tanta oportunidade até porque o setor era muito incipiente mas é um pouco essa visão não só a gente entende que é democratizar a energia solar não é só instalar o painel solar mas sim permitir com que as comunidades se apropriem da tecnologia do conhecimento da oportunidade e sigam o caminho que faz mais sentido para cada um a gente teve alguns alunos que montaram a própria empresa o caso do Leo da Leo Elétrica José Elias montou uma startup também uma pequena empresa que envolve tecnologia solar e hortas urbanas algumas pessoas conseguiram trabalho outras seguiram outro caminho então acho que depende muito da pessoa e a Verônica aproveitou todas as oportunidades porque ela está sempre super engajada eu vou acelerar um pouquinho agora falei dela eu lembrei que tenho que dividir meu tempo democraticamente erros de impacto exato muito bem estou aqui só com o nome agora que eu vou começar a falar rápido vocês achavam que estava rápido agora eu vou acelerar então os benefícios são muitos energia renovável capacitação profissional horas de conhecimento mais de 100 horas de conhecimento para quem quiser trabalhar no setor parcerias economia financeira etc etc os desafios são muitos desafio técnico econômico educacional nas comunidades existe um desafio de infraestrutura elétrica a gente sabe que a tecnologia o Hans comentou é um investimento alto então depende de financiamento tem um desafio cultural se a gente está em um ambiente que existe existem muitas urgências de pagamento de despesas etc você falar de uma tecnologia que dura 25 anos é uma cultura de longo prazo e por aí vai essa foto anterior da associação de moradores bom a gente trabalha muito com essa pegada da colaboração pelo menos a nível local e com setor privado e com outros setores e com uma visão de escalabilidade então a gente começa com o projeto piloto no Santa Marta foi na creche mundo infantil o que a gente chama de fase 2 é a expansão local então a gente consegue em parceria com os moradores beneficiar o máximo de locais possível seja através de financiamento através de doação a fonte do recurso também nesse momento não é tão importante importante que o recurso chegue e a expansão que a gente chama a última etapa de democratização é quando chega nas famílias para chegar nas famílias a gente seja através da instalação nos telhados individuais daquelas famílias ou de forma em núcleos de geração distribuída acho que temos um ótimo exemplo aqui para compartilhar essa experiência com a gente daqui a pouquinho então a democratização é esse momento onde as pessoas conseguem as famílias conseguem adquirir a tecnologia de forma e pagando por ela com a própria economia que elas têm na conta de luz e agora eu vou passar agora chegou a história o slide aí que a gente chama das histórias de sucesso acho que são alguns exemplos de pessoas que de maneiras diferentes aproveitaram a oportunidade mas eu quero deixar claro antes de passar a palavra para a Verônica que a parceria foi muito mais da comunidade de Santa Marta e dos parceiros em relação ao Insolar do que no sentido contrário se o Insolar não existiria se não fosse a Verônica o Léo Elias Salete Marco Zé Carlos Borunga e toda a turma que tem ajudado a gente agora com a palavra a nossa embaixadora até hoje não sei embaixadora embaixatriz mas eu vou chamar de embaixadora Verônica Moura Boa noite está dando para ouvir? Está ótimo Está ótimo Está ótimo Boa noite sou Verônica Moura sou moradora aqui da favela Santa Marta a cara do tempo vou tentar fazer um resumo bem bacana muito obrigada Verônica fique à vontade você me acorda porque deixa bom em 2015 a Insolar chegou na comunidade como há muitos anos eu trabalho com projeto com a iniciativa na favela e eu fui convidada a pensar junto com a Insolar é possível é possível energia limpa energia solar sustentável dentro da favela e aí a gente pensou como é que a comunidade pode entrar porque quem mora na favela sabe que muitos projetos vêm já montados e nós moradores gostamos de estar juntos de criar juntos sabe então é bem é pra gente assim dá mais valor dá mais esse carinho pelo que está acontecendo na nossa comunidade e aí Insolar veio muito ele falou assim gente a gente está com essa proposta o que vocês podem ajudar o que vocês podem acrescentar pra ser um projeto bem bacana então pensamos em primeira coisa é fazer uma pesquisa falar da energia limpa porque não era conhecido na favela né tem energia limpa energia solar então montamos então pegamos a galera juntamos um né a gente criou uma equipe de pesquisadores primeiro pra poder conhecer como como que a comunidade quer ver né como que ele queria ver isso dentro da favela então pegamos pessoas que estavam desempregadas pessoas que estavam só estudavam então assim gente vamos montar uma equipe fizemos capacitações e esses moradores começaram a entrevistar né fazer a pesquisa com a comunidade inteira e nisso a comunidade começou a indicar quase as instituições que poderia receber né o benefício né da energia limpa energia solar né sustentável e então foi aí começou então surgiu a oportunidade das instituições na comunidade ter né o primeiro como o Henrique falou foi a Caixa Imuna Infantil né uma creche que está aí há mais de 30 anos né que só trabalha com um voluntário enfim e e aí também já veio a parte de que veio o curso né pegar esses moradores esses homens que pra mim foi tão legal porque não foi só homem né tiveram 30 homens 5 mulheres fizeram o curso de como instalações então como o Henrique falou alguns já estão trabalhando até hoje nessa área montaram seu próprio negócio então esse impacto esse feedback né do projeto com a comunidade então como o Henrique falou a comunidade abraçou porque foi construído juntos pensamos juntos né e cada vez vem a oportunidade a gente foi foi acrescentando e foi cada vez mais fazendo que a comunidade sentisse apropriado o que estava acontecendo na comunidade portanto quando a primeira fase acabou e todo mundo gente é é possível ter uma energia sustentável de uma favela sabe todos os moradores querem ter a placa de energia solar na sua laje no seu telhado então é e e no Santa Marta é pelo pelo vocês sabem né foi a primeira comunidade o PP aquela coisa toda então a gente não pagava luz então veio a light e e começou com uma taxazinha depois a luz ficou muito alta então os moradores começaram a ficar no desespero para poder pagar essa conta e quando veio essa essa iniciativa do solar então os moradores gente é perfeito vamos vamos tentar que isso continue se se o Santa Marta tem a primeira favela ter essa energia sustentável imagina as outras favelas do Rio de Janeiro imagina outras comunidades então assim a gente sonha com isso é um sonho que ainda está acontecendo aos poucos e nós acreditamos que isso vai acontecer né então teve a pesquisa tudo isso envolvendo os moradores dando oportunidade para os moradores pelo instituições até hoje e também falar da comunicação o que é uma energia sustentável o que é essa renovação né uma coisa nova nas favelas né e ai oi eu acho que é fundamental assim você tem muito a contribuir com a sua visão com a sua experiência é assim incrível você relatar não só como mulher atuante dentro da comunidade com o tema que é super inovador acreditando na possibilidade de inserção de novas tecnologias nesses espaços apesar de todas as dificuldades e é assim é fundamental que a gente tenha colaborações como a sua então acho que assim a gente consegue depois também contribuir continuar com esse debate ainda depois com as perguntas e as respostas acho que você consegue depois dar um bom retorno para quem está ouvindo aqui e não fazia ideia de que era possível utilizar a energia solar nas favelas então vou só pedir para você guardar um pouquinho ainda que você ainda tem para contribuir com a gente para as perguntas e respostas e vou passar agora a palavra para o pessoal da Revolução Solar que é outra iniciativa que fica na Babilônia no Chapéu Mangueira ali no Neme para quem conhece o Rio vou começar com Eduardo Ávila o Eduardo é economista oficial recentemente defendeu né Eduardo sua defesa pela UFRJ e é começou na Revolução Solar como voluntário hoje em dia diretor e depois também o Adalberto que é eletricista e mora na Babilônia e que também é atuante dentro dessa iniciativa no Chapéu Mangueira e na na Babilônia e fez parte da primeira instalação de energia solar na favela então deixa agora essa esse tempo para vocês explicarem um pouquinho para a gente como é que é essa iniciativa Edu obrigada valeu Adalberto já pode tirar do mudo aí o pessoal está vendo a tela está escutando bem quem vai começar na verdade vai ser o Adalberto né ele vai falar um pouquinho da perspectiva de quem está lá dentro da favela né Adalberto sobre energia percepção que vocês têm Edu você está compartilhando sua câmera a gente não está conseguindo te ver não está vendo a tela estou vendo a tela tá então ok ah também sim sim é então Adalberto vai começar falando um pouquinho da perspectiva de quem está lá dentro depois o que motivou a fundação da Revolução depois eu vou falar um pouco do nosso atual momento então Adalberto se quiser começar aí falando a perspectiva de quem está aí dentro ele é o eletricista mais famoso aí da favela da Babilônia de Chapéu Mangueira super requisitado primeiro instalador solar de uma favela bola está contigo Adalberto boa noite pessoal eu me chamo Adalberto Almeida sou membro e co-fundador da Regula Solar aluno do grande professor Hans solarismo e também eu sou um dos primeiros instaladores solar aqui da favela do Babilônia é pra pra nós aqui da comunidade é muito tem sido muito complicado pagar as contas de luz e muitas vezes as pessoas acabam migrando para os gatos por conta de as contas vêm 400 500 reais e foi aonde que a revolução solar fez um praticamente o mesmo papel da insolar fez pesquisa com os moradores e a gente tá lutando para que consiga baratear as contas dos moradores Babilônia de Chapéu Mangueira e também nós ministramos curso aqui na comunidade de Babilônia de Chapéu Mangueira onde os moradores possam atuar fora da comunidade dentro da comunidade na Revolução Solar tem campo de trabalho para todos os moradores eu mesmo eu sou eletricista e o que eu vejo aqui um grande problema para nós não sei se só da Babilônia das favelas ou de janeiro é que quando cai a luz aqui na comunidade da queda de luz e ligamos para concessionária light eles falam que vão vir e passam uma hora sem vir até dias é onde o morador acaba tendo que optar por fazer gato correndo um grande risco de ter incêndio nas suas casas queimar seus aparelhos domésticos eletrodomésticos porque a light não dá assistência para nós moradores de favela e na favela a maioria dos moradores pagam suas contas igual morador de Ipanema Copacabana Leblon e eu como trabalho na maioria das vezes na rua na rua que eu falo o asfalto aqui no Rio de Janeiro eu vejo que o atendimento lá embaixo é é muito rápido chega 40 minutos uma hora atendimento é em condomínio então não vai 40 minutos já tem o atendimento e porque nós da favela temos que ficar dias e horas sem ter um direito de retorno à energia que pagamos será que nós só temos o direito de votar nesse pessoal e não temos o nosso direito como consumidores só porque somos moradores de uma favela essa pergunta que fica no ar que por que que eles fazem isso com todas nós que moramos em favela a qualidade do serviço é péssima na comunidade as contas absurdas tem tem caso aqui na na Babilônia que morador recebeu conta de 700 reais imagina se em um caso que tem duas três crianças como se ir pagando aluguel terá condição de pagar a conta de 700 reais e se tem que mandar as crianças para a escola entre alimentar a criança e pagar a conta de Luiz é melhor alimentar a criança esse é o meu modo de pensar a criança tem que estudar alimentar a conta de Luiz infelizmente se a light não dá um retorno adequado para nós somos obrigados a migrar para o gato mesmo corre risco de queimar as coisas das nossas casas Eduardo é é posso 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 acho que show valeu é muito importante Alberto esse depoimento porque a Revolução lá é fruto da união dessas duas histórias da experiência de vocês lideranças comunitárias das favelas do Rio da Babilônia de Firmangueira e dessa evolução da energia solar como um todo como essa alternativa energética sustentável que está ficando cada vez mais barata e possibilita esses novos modelos que a gente faz descentralizados de organização comunitária e aí foi em 2015 então que essas histórias se cruzaram na favela da Babilônia empreendedores se juntaram a essas lideranças comunitárias percebendo o potencial de transformação que a energia solar podia ter na comunidade que tem uma insolação privilegiada a Natália mostrou ali o mapa solar do Rio e não inclui as favelas no mapa da cidade e a gente fez os nossos próprios cálculos e viu que o potencial técnico de geração nos telhados da favela supera a demanda de energia que tem na comunidade então bate o sol ali para você gerar toda a energia que precisa e tem essa tradição comunitária muito forte mas esbarrava nesses custos iniciais muito altos para implementar a tecnologia então desde então 2015 para cá o grupo se renovou se fortaleceu muito hoje conta com dezenas de voluntários que se unem com esse propósito comum do desenvolvimento sustentável das favelas através da energia solar e aí como o Adalberto falou em 2015 em 2017 na verdade a gente fez uma pesquisa sobre energia elétrica na favela da Babilônia e a gente descobriu duas coisas muito interessantes a primeira foi que essa ideia de que toda favela ou está no gato ou paga a tarifa social é um mito a maioria deles paga pela energia 60% está regularizada e deles só 10% são beneficiados pela tarifa social e a segunda coisa que a gente descobriu na pesquisa é que tem uma insatisfação muito grande como o Adalberto falou com o serviço de energia prestado pela distribuidora a qualidade é precária tem quedas de luz mais frequentes e que duram mais do que em outras áreas da cidade no asfalto e não tem uma assistência técnica adequada em um atendimento de boa qualidade e acho que o Adalberto não falou isso mas a tarifa é alta como ele falou e com frequência não é baseada no consumo real das casas e sim numa estimativa de consumo que essa pesquisa nossa mostrou que é superestimada e a alegação da empresa é que os funcionários têm dificuldade de entrar na favela então não é só uma insatisfação com a qualidade do serviço e com o preço mas tem esse sentimento de injustiça e de impotência em mudar um sistema que é muito forte então esse é o clima que a gente atua e que a gente busca alterar então com esses aprendizados a gente trabalha para fazer a tecnologia fotovoltaica acessível não só através de instalações solares mas também a gente tem uma frente de capacitação profissional dos moradores como eletricistas e instaladores solares além de oficinas infantis que promovem essa conscientização da nova geração sobre energia renovável sustentabilidade além de pesquisas eventos e a representação dos interesses da favela no setor e aí a gente chama essa metodologia de trabalho de ciclo solar as instalações são realizadas e mantidas pelos eletricistas e instaladores solares que são formados na comunidade e essa capacitação aliada às oficinas promove o envolvimento da população local em todas as fases do projeto e aí desde 2015 a gente instalou três sistemas fotovoltaicos na favela formou 30 moradores os quais alguns foram contratados para realizar as instalações locais e a última delas foi na Escolinha Tia Persilha que é uma referência educacional na comunidade e deu início à nova frente de atuação das oficinas que tem sido realizadas mensalmente além dos eventos públicos e essa ideia de que a gente traz que a energia solar não devia ser relacionada a uma coisa de rico ela é uma baita ferramenta de transformação social eu vejo que ela tem cinco impactos positivos sociais principais primeiro é no bolso o Brasil tem uma das energias mais caras do mundo e a tarifa no Rio mais que dobrou na última década e a favela tem insolação privilegiada como a gente mostrou na pesquisa a segunda é em relação à geração de empregos a fonte de energia solar é a que mais gera empregos locais de qualidade entre todas as fontes renováveis de energia a terceira é a possibilidade de conscientização ambiental e energética que traz a geração distribuída a quarta é a possibilidade de acesso à energia em regiões remotas que antes não era viável economicamente você levar a rede elétrica até lá e a quinta é a possibilidade de novos modelos de organização da indústria de energia baseado na comunidade baseado na autonomia e na resiliência da comunidade com a comunidade com o seu próprio sistema econômico cooperativo e agora a gente está se preparando para o nosso próximo passo nosso próximo projeto que vai ser a primeira cooperativa de energia solar em uma favela do Brasil a gente percebeu que era difícil de replicar as instalações individuais porque as casas precisavam de reforço de estrutura ou tinha barreira de sombreamento e das que tem essas condições precisava ainda ter uma conta mínima que justificasse a instalação individual então a gente adotou essa solução que é da geração compartilhada via cooperativas que é regulada desde 2015 é uma tendência super forte no setor e harmoniza com esse senso de cooperação e comunidade tradicional das favelas então a gente já tem os equipamentos que os parceiros vão doar mas faltam alguns apoios ainda para completar e dar os últimos passos para esse próximo projeto então eu convido quem quiser participar se envolver de alguma forma acessar o nosso site lá ou acompanhar o nosso trabalho na internet obrigado valeu obrigada pessoal da Vão Solar por apresentar acho que trouxe muitas informações que são super pertinentes e que aparecem na cabeça de todo mundo que se pergunta se é possível utilizar a energia solar nas favelas então eu queria na verdade abrir agora a possibilidade já que a gente já teve apresentações para outras pessoas que trabalham em outras favelas com o tema de energia solar só queria checar se estão presentes aqui o Otávio a Elma e a Alessandra Otávio a Otávio está a Alessandra também a Elma não tenho certeza mas a Tereza está aqui viu Tereza Onan está aqui que bom então eu queria convidar você primeiro Otávio será que você podia compartilhar um pouquinho com a gente sua experiência com energia solar a gente sabe que enfim você é presidente da associação de moradores do Vale Encantado e que tem atuação com projetos sociais enfim também tem exemplos de utilização de energia solar lá no Vale Encantado você se sente confortável para compartilhar um pouco com a gente? Sim com certeza boa noite a todos eu não tenho uma apresentação chique como o Hans e a galera que está fazendo a apresentação mas não se preocupa não é seu objetivo não é tranquilo compartilha com a gente fica à vontade a porrenta é melhor é muito bom participar dessa live com vários participantes de vários lugares que eu acho que estão preocupados ou estão interessados em entender um pouco como é que funciona a questão do sistema de energia solar ou de aquecimento de água essas coisas todas e como funciona também nas comunidades a gente tem aqui no Vale Encantado desde 2011 um aquecedor solar que o Hans fez uma boa apresentação ali no PowerPoint dele então assim esse painel solar ele foi instalado em uma casa de dois quartos sala, cozinha e banheiro com 11 pessoas morando nessa casa vocês imaginam o valor da conta de luz que vinha para essa residência quando ele foi instalado as pessoas ficaram um pouco com o pé atrás será que vai funcionar? será que não funciona? não sei o que será que vai dar para ter abatimento na conta de luz? então assim a gente fala do painel fotovoltaico que você gera energia e vai para a concessionária e depois a concessionária te retorna num horário que você não está gerando energia mas está consumindo eu posso dizer que o aquecedor solar é quase da mesma forma que o fotovoltaico de uma forma de você economizar porque quando você fala em economia isso se você for bem organizado ou quer realmente instalar o panel fotovoltaico parte do princípio que como você tem um aquecedor solar de baixo custo que o Hans colocou e dá uma economia entre 30% e 40% por conta do chuveiro elétrico se você tem uma conta de 300 reais mais ou menos você botar 40% são 120 reais por mês de você vai economizar só em energia elétrica se você guardar esse dinheiro sei lá numa poupança como o Eduardo acabou falando que você acaba utilizando para se alimentar melhor usar de outra forma mas se você pretende instalar o panel fotovoltaico na sua casa então eu acho que uma das iniciativas é você começar a economizar com um aquecedor solar de baixo custo que também é importante nas favelas porque isso dá uma uma dimensão de assim no bolso que as pessoas não tem ideia do quanto isso reduz na conta de luz essa esse aquecedor solar que está instalado aqui no Vale Encantado que foi parceria com o Hans ele está instalado desde 2011 olha só você imagina desde 2011 está instalado nunca precisou fazer manutenção né e as as famílias que estão usando nunca reclamaram de olha eu não tenho água quente eu não uso todo mundo toma banho de água quente de manhã toma de noite toma durante o dia então assim não tem usado mais o chuveiro elétrico de forma como eles utilizavam durante anos né então assim só usam no necessário quando realmente tem sei lá uma semana de tempo nublado e aí realmente ele não aquece mas é como também se você está dentro de qualquer lugar tiver o fotovoltaico e ficar vários dias sem energia elétrica então de qualquer forma você não vai ter o painel fotovoltaico gerando energia mas a economia que você vai ter e a importância de se ter essa instalações nas casas dentro da comunidade é um ganho assim que muito grande tanto pela sustentabilidade né a gente aqui no Vale Encantado pelos trabalhos que a gente vem desenvolvendo do biodigestor que gera gás para a cooperativa tem o sistema de tratamento de esgoto que reduz né a matéria orgânica do esgoto e joga não joga mais in natura no meio ambiente então essa iniciativa do painel solar ele já reduz nas contas de luz dessas famílias e a gente está pretendendo aumentar as instalações aqui no Vale Encantado inclusive eu vou fazer na minha casa para poder economizar também na parte de energia elétrica não tinha feito antes porque o telhado era pequeno e não tinha condições de fazer um painel solar e nem de ter um painel fotovoltaico no futuro então assim já está sendo estruturado para que no futuro eu possa ter o painel fotovoltaico a partir do princípio que eu começo a economizar na minha ponte de energia eu também começo a pensar mais para frente como eu vou poder instalar esses painéis fotovoltaico na minha casa e a comunidade começa também a ver que isso funciona a questão é elas quererem fazer quando você mostra para as pessoas que funciona isso assim dá credibilidade e as famílias que estão utilizando hoje desse sistema assim é com orgulho falar que foi instalado e foi muito bem instalado e que assim nunca tiveram problema e que a economia é muito grande nove anos já instalado e sem ter problema você imagina nove anos de economia de energia elétrica na questão só do chuveiro é um valor significante para você poder estar contribuindo para as famílias que tenham interesse de instalar como o Hans falou é de baixo custo e muitas das vezes as pessoas tem esses materiais em casa pode não ter todos mas grande parte desse material sempre tem em casa então assim nas comunidades a facilidade também de encontrar esses materiais é muito grande então assim a questão é querer construir agora posso dar a dica funciona e funciona muito bem quem estiver interessado Hans aqui o grupo de desenvolvimento pode ajudar pode desenvolver essa tecnologia sustentável tá bom? Otávio perfeita a sua colocação muito obrigada pela sua contribuição de verdade sem enfim é fundamental as pessoas que estão aqui terem essa visão de quem está de dentro falando que funciona que incentiva que as pessoas estão interessadas em fazer acontecer o que eu acho que acontece muitas vezes é essa falta de proximidade com as iniciativas e enfim que trazem uma perspectiva real de que todos os lugares tem potencial tem interesse tem cuidado pra poder tornar as cidades realmente sustentáveis obrigada de verdade nada Elma Elma você está por aí? eu queria chamar Oi Tereza pode falar Oi eu acho que eu ainda não sei qual o celular da Elma então sugiro a Alessandra Alessandra está perfeita pronta pra falar Alessandra está por aí? Oi estou está me ouvindo? agora foi? está estou te ouvindo sim está tudo bem gente essa Alessandra ela é mestre em ensino de artes cênicas trabalha com arte e educação tem uma experiência muito rica e móvel mutável e transformadora em diversos lugares porque ela trabalha com um projeto que obviamente vou deixar ela falar por si só mas que transporta a energia solar pra diferentes comunidades do Rio e diferentes lugares que enfim tem interesse com a iniciativa Alessandra a palavra é sua obrigada Oi Natália então meu nome é Alessandra Biá eu sou a condutora da Ela a condutora eu dirijo a Ela que é a Escola Libertária de Artes que é uma escola que funciona numa Kombi é uma escola de rua funciona numa Kombi desde o ano passado e essa Kombi ela tem um painel solar em cima e e na verdade eu por ser das artes eu achei aquilo com uma cara de escola de artes e achei que tinha uma pegada sustentável olhei pra aquela Kombi e falei ok quero muito essa Kombi maneira ela é uma Kombi home ela é uma casinha né e aí levei ela pra Maré onde tem um grupo de alunos e e assim foi mó barato e a gente hoje em dia a escola funciona né através desse painel solar ele dá energia pra fazer as aulas pra botar som pra fazer bailinho é pra tem uma geladeira tem uma uma casa na verdade né então realmente é eu acho que talvez eu leve essa ideia que funciona que eu não percebi na verdade é tanto pra Maré quanto pra outros lugares é que eu tenho ido pontualmente mas eu pretendo ir mais com a ela a ideia é que ela vá mesmo pra percorra comunidades e aí é assim que eu me encontro com esse GT de pesquisa né procurando realmente entender melhor sobre energia solar que na verdade é uma coisa que eu tô buscando aprender assim eu tava até aqui montando um carrinho com um painelzinho solar aqui sei lá tipo a ela que funciona com energia solar não é é meu filho aqui falando é mas enfim a ela é essa e eu e eu super fiquei encantada assim com essas metodologias de aproximação da energia solar com com as pessoas da comunidade é uma coisa que eu tenho percebido eu nem sabia que existia eu nem sabia é eu tenho percebido com a ela mesmo os mototaxis se encantam todo mundo se encanta com aquele painel sonha junto enfim é enfim depois vocês procurem aí as imagens da ela pra poder entender melhor o que é essa escola mas eu venho trazendo essa experiência assim de uma educação itinerante de uma escola inovadora que tem um painel solar que caminha por aí e que encanta assim realmente a galera quer ser eletricista sei lá quer fazer curso quer aprender a usar ou a criançada quer enfim é entender como é que aquilo ali funciona você tá cantando no microfone com energia solar isso é muito legal é mas essa é a minha experiência muito obrigada Lissandra acho que é isso né também a gente que trabalha com o tema enfim que se interessa pela área sabe que não existe desenvolvimento de tecnologia não tem projeto que aguente se não tiver envolvimento de educação né então iniciativas como como a sua são fundamentais pra gente disseminar o conhecimento sobre energia solar né seja visualmente seja conversando um pouco seja mostrando que existe que é possível ter uma combi com energia solar então por isso que é fundamental a sua participação aqui agora estou vendo que a Elma está disponível Elma sim estou você me ouviu está me ouvindo estou te ouvindo todos nós estamos te ouvindo Ah que bom gente hoje foi não sei o que aconteceu não consegui me conectar não estou podendo ver vocês muitas saudades o que eu tenho a falar sobre a energia solar o que que acontece lá na nossa comunidade a ONG Serauzira de Aleluia há alguns anos eu venho pensando mas não sabia como e aí como eu participo das reuniões entrei no GT Solar e o GT Solar foi a válvula que abriu a porta pra gente foi uma oportunidade ótima porque aí eu pude interagir com as pessoas e daí poder realmente fazer acontecer aquilo que eu já vinha pensando que nós lá na instituição a gente pensa pra comunidade conforme foi falado gente eu mesmo lá na nossa instituição a gente tem conta de luz de 400 reais e isso é um absurdo e com a energia solar eu tenho essa convicção total que isso vai acabar pra que as pessoas saiam do gato da invisibilidade né então eu creio que a energia solar ela vai poder reduzir a informalidade de instalações elétricas e o prejuízo das conexões que são aqueles gatos né o uso do pessoal que não está vai permitir alcançar aglomerações urbanas não planejadas sem estrutura dentro das comunidades conforme o nosso irmão aí estava falando da comunidade dele com o telhado e isso e aquilo outro que não tem essa condição e com a possibilidade da energia solar tudo isso vai ser possível mas uma coisa que eu gostei de ouvir falar aí o pessoal da Santa Marta e da outra comunidade aí que eu não me lembro mais o nome é a união então a gente tem que estar unido a gente está procurando aquilo que eu falei nas reuniões a gente tem que fazer palestras pra gente levar o conhecimento o entendimento que eles possam ver que é possível é viável e com isso vai permitir incluir e formalizar aqueles consumidores invisíveis das concessionárias que são aquelas pessoas que fazem gato muitos porque a conta de luz vem muito cara e faz muito calor na favela você tem que ter um ar-condicionado senão você não consegue dormir como você vai pagar uma conta com ar-condicionado e alimentar sua família e pagar muitas das vezes um aluguel por exemplo Vidigal um aluguel é muito caro então eu creio que essa vai ser a nossa grande oportunidade de estarmos levando essa possibilidade para a comunidade junto com nosso amigo Hans que já esteve lá já levou o Pablo a união faz a força conforme o pessoal diz aí unidos somos mais fortes então são essas possibilidades que com certeza essa pandemia tem que finalizar tem que começar a abrir para a gente poder começar a trabalhar porque nós já estamos em junho e nós temos pressa temos urgência temos grandes necessidades e eu creio que o nosso GT Solar vai fazer a diferença não só na comunidade do Vidigal como em todas as comunidades do nosso município porque é importante é sério e as pessoas as quais estão se dedicando a esse trabalho são pessoas maravilhosas um coração muito bom muito grande e que nós vamos conseguir eu agradeço muito essa oportunidade agradeço tudo que a gente tem conseguido através do nosso grupo do GT Solar ok um grande abraço obrigada estamos aí Elma obrigada a você pela sua contribuição é sempre muito bom ter pessoas engajadas que estão promovendo e que veem o valor de estar envolvendo incluindo todas as pessoas todas as comunidades com certeza sua atuação no Vidigal é fundamental para que a comunidade se torne mais sustentável e uma coisa nós estamos com o curso de jovem aprendiz e estamos mantendo esse curso online com os nossos jovens já colocamos seis jovens no mercado de trabalho aquele hortifrute em outros lugares que agora não me recordo o nome mesmo com essa pandemia nós estamos ativos nesse semestre nessa hora da pandemia de doação de cestas básicas nós já atendemos 235 pessoas com doação de cestas básicas lá na nossa organização então gente a gente tem que trabalhar tem muita coisa para fazer um grande abraço em rede de preferência eu acho que é muito isso que a gente faz aqui na rede de favelas sustentáveis no grupo de GT Solar eu tenho muito orgulho de participar dessa rede de contribuir de forma efetiva e real e próxima com todas as iniciativas que a gente tem a oportunidade de conhecer você falou uma coisa é real porque a gente tem que estar sempre de olho naquela coisa que é real que faz acontecer porque tem muita baila e a gente tem que ser real e efetivo um grande abraço turma somos GT Solar mais fortes ainda tchau tchau valeu Emma oba gente eu vou então abrir agora para as perguntas e respostas a gente tem algumas 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 perguntas que foram enviadas e agora está aparecendo no painel de vocês as possibilidades quais são as perguntas que vocês gostariam de ouvir e daí baseado nessa enquete que a gente está fazendo agora a gente vai selecionar a pergunta para ser respondida está aparecendo está aparecendo falta o pessoal votar fique à vontade gente vamos votando qual pergunta dessas que foram incluídas na hora da inscrição vocês querem ouvir respondidas primeiro mais cinco segundos caraca muito legal essa ferramenta estão vendo os resultados sim Tereza bem aqui teve 60% dos votos eu como uma boa cientista adoro esses dados a gente teve a maioria de votantes para a pergunta qual é o principal gargalo para instalar a energia solar nas favelas além do financeiro e aí enfim acho que quem pode responder isso principalmente são as iniciativas que estão atuando Edu você quer começar Henrique Alberto quer falar acho que seria interessante o Alberto falar lá de dentro de quem está instalando dentro da favela o que você acha Alberto qual o maior desafio dentro além da questão de dinheiro Adalberto enfim está no mudo Adalberto mas enfim só o pessoal também aí foi Adalberto está no mudo ainda você está tentando falar não está está ok é melhor você falar eu perfeito que o Eduardo fale não isso é a primeira ação desculpa era um problema técnico foi opa desculpa aí estava com um problema técnico aqui agora o microfone está funcionando se você puder responder um pouquinho qual o principal gargalo para instalar o solar o energia solar dentro da comunidade além da questão financeira o que você acha um desafio aí o que falta para a gente conseguir vamos juntos vai fala eu acho que o desafio para nós aqui da comunidade é o financeiro é o dinheiro além porque as pessoas tem os espaços e não consegue um meio de financiamento por ser morador da favela não temos uma credibilidade com as instituições financeiras que possa emprestar um juro a longo a longo prazo imagino que seja essa maior dificuldade para morador da favela ter energia solar na sua residência isso é o que eu imagino mais difícil tem incentivo de iniciativas que contribuem com o fomento vamos dizer assim incentivos políticos alguma colaboração fala aí Eduardo é eu acho que a questão financeira é muito importante para entender esse desafio porque acho que o Henrique falou se você pega as pessoas que pagam pela energia dentro da favela que a gente mostrou que é a maioria se eles pagassem mês a mês você conseguiria em 3, 4 anos bancar o investimento das placas solares e as placas duram 25, 30 anos então falta uma instituição como as nossas em solar revolucionar muitas outras é que peguem e consigam fazer esse investimento com porcerias ou não sei o que e desenhar uma forma de fazer com que os moradores paguem mensalmente porque eles não tem esse capital inicial para fazer o investimento então a questão financeira é mais do que ter ou não ter dinheiro é uma questão de alocação que você não consegue botar tudo no início então eu acho que além dessa questão de acesso a financiamento porque hoje muito se fala das linhas de financiamento tem muito que você consegue diluir o custo ao longo do tempo só que faltou dizer isso que o Alberto falou que as instituições financeiras os bancos recusam dar linha de crédito para quem está na favela entendeu então eu acho que a importância de ter organizações voltadas para a favela para desenhar um modelo que seja adequado a elas seria o principal desafio e também a principal solução para resolver isso aqui no chat aqui no chat rapidinho eles perguntaram como foi a pergunta com o maior com o maior índice eles perguntaram se tem alguma questão técnica e aí eu acho que está conectado também será que tem espaço suficiente será que consegue subir o painel nas casas como é que é a experiência de vocês aqui no caso como da Babilônia para Mangueira é bem amplo os espaços é tranquilo não tem dificuldade de acesso para subir o painel para ter acesso às ruas é tranquilo aqui mas tem a questão né Alberto que para você fazer uma instalação em cima de cada casa precisaria de investimento para reforçar a maioria das estruturas para ficar seguro porque tem que fazer com segurança então teria que fazer um investimento em reforçar a estrutura ou as questões de sombreamento também que a gente falou na apresentação então acaba que pegar grandes telhados tipo o que a gente vai fazer na associação e fazer de uma vez ali só para distribuir acaba sendo uma solução interessante para resolver esse problema técnico bacana pessoal posso fazer uma singela contribuição na parte técnica apesar de não ser super técnico bom compartilhando um pouco a experiência do Santa Marta a gente teve todos os cenários teve telhado teve laje telhado de fibra e cimento telhado de termoacústico telhado de bambu que a gente precisou montar porque a laje era uma área útil então quando você trata de está falando de favela a laje é uma área útil não é aquele lugar onde fica um monte de equipamento que nem os condomínios então você não pode ocupar um espaço que a pessoa usa para fazer uma festa uma confraternização com um painel aí você tem que subir uma estrutura então acho que tem cada caso é um caso é claro que você consegue criar soluções com alguma patronização mas tem que ter uma adaptação à condição daquela edificação mas como o Eduardo comentou chega um ponto que você vai ter um percentual das casas com potencial de gerar energia solar com telhado bom com infraestrutura elétrica ok mas chega uma hora que você encontra uma casa que tem um pouco muito de sombreamento ou é um andar de baixo de alguém que botou o painel em cima então essa pessoa acaba não tendo a facilidade de gerar energia no seu telhado então existem soluções de geração remota que você gera energia no telhado para poder usar na sua casa no Santa Marta tem algumas pessoas que se qualificam nesse modelo que ela tem o comércio no andar de baixo comércio em ter telhado mas a casa é em cima então você aproveita aquele telhado e tem o que o Eduardo comentou então vamos gerar pegar quais são os telhados bons daquela favela tem que um telhado bem grande um terreno bem grande então vamos gerar aqui e distribuir mas aí você tem naturalmente começa a estudar quais são os espaços disponíveis algumas comunidades tem mais espaço disponível outras menos então eu acho que as soluções se complementam você podendo gerar energia nos telhados que estão em condições de receber melhorar os telhados que não estão para que eles venham a receber gerar energia em tamanho fazer instalações maiores e distribuir aquela energia entre os moradores acho que tem várias várias opções e um último ponto só fazendo link a questão com a questão financeira é fundamental que é claro você viabiliza projeto com patrocínio com doação com vaquinha etc quando é ONG quando são residências é mais difícil você juntar 10 mil reais para fazer uma instalação em benefício de uma família aquela família tem que ter uma narrativa uma história de vida bonita um engajamento social para receber aquele recurso então você ou consegue recursos do setor financeiro que você consegue pagar com a própria economia em alguns casos não são todos os casos se você tiver acesso ao crédito que depende também de uma série de questões que estão melhorando mas ainda tem muito obstáculo e outras opções consórcio você junta várias pessoas vamos juntar várias pessoas da própria comunidade mesmo vamos juntando cada mês a gente faz uma instalação então acho que é existem várias opções e as opções estão melhorando com a tecnologia cada vez mais acessível e as taxas de juros esperamos mais baixas bacana Henrique e o que você falou foi isso esse espaço que está aí atrás por exemplo foi um super telhadão da quadra de samba de Santa Marta ah é verdade esse aqui eu até troquei esse aqui o da quadra de samba é um telhado bem legal que a gente até usou menos do que deveria na época que tinha limitação do projeto mas esse é o da associação de moradores que é bem legal também porque ele tem deixa eu ver aqui estão os painéis são 12 painéis que zeraram a conta de energia da associação de moradores que é onde tem a escola de dança e de músicas Panta Neném onde as crianças praticam e tal e o legal é que nessa laje a gente não podia instalar o painel senão ia atrapalhar as atividades então a gente fez um telhado de bioconstrução com madeira bambu e com esse telhado começou a acumular muita água e cair em cima da lucimar ela falou Henrique está caindo na minha cabeça vamos fazer uma calha fizemos a calha por que a gente não aproveita a água da chuva aproveitou a água da chuva fazer o que com essa água montaram a parede verde aí chegou afindou o prédio inteiro abraçou a sustentabilidade então só queria fazer esse link com a sustentabilidade que foi como a Natália começou a live são os ODS como que a energia solar está comunicada com geração de renda com emprego de qualidade com hortas comunitárias acho que elas se comunicam muito bacana acho que agora a gente vai deixar a Tereza Tereza tinha coletado algumas perguntas Beleza então eu estou acompanhando aqui o chat e eu reparei cinco perguntas que são seis perguntas não desculpa são cinco mas estão anotadas aqui como se fosse um, dois, três, seis enfim mas são cinco perguntas que surgiram aqui ao longo do chat que não foram respondidas ainda aí eu anotei aqui para os palestrantes poderem responder o que interessar o que cada um tiver para falar em relação a essas perguntas e aí depois dessa segunda rodada de respostas a gente faz um web de microfone para quem quiser colocar enfim debater e conversar diretamente então quem quiser se inscrever levantar a mão para para falar depois dessa rodada de perguntas pode levantar a mão aí no chat ou indicar aqui para mim e a gente vai anotando então aí as cinco perguntas estão aí não sei se a Dalberto eu vou Natália Henrique enfim vocês estão vendo né beleza eu acho que eu acho que das que estão aqui né das cinco que você separou uma questão muito importante que inclusive foi levantada no começo da live que é o engajamento da comunidade né como a Verônica falou é fundamental a gente ter enxergar qual que é a real necessidade do local para poder aí sim contribuir com alguma iniciativa externa né então queria ouvir de vocês sobre a questão do engajamento dos moradores é fácil contagiar os moradores para participar nessas iniciativas solares vocês acham acho que a Verônica a Verônica participou de todas as etapas do do engajamento aí depois eu vou ficar quietinho vou deixar ela falar Verônica tá por aí ela vai me deixar ficar quietinho tô podendo falar então até no início vamos falar assim aqui no Santa Marta teve várias etapas no início era conhecer né que era como conhecer né a energia solar e agora a gente tá não deu tempo de falar né da terceira etapa que seria da caixa das empreendedoras e a gente tava agora antes da pandemia fazendo uma pesquisa né conversando com os moradores o que seria pra colocar nas casas dos moradores mas bem exatamente o que o Eduardo falou né pra moradores vai ter que emprestar dinheiro os bancos não emprestam mas é falar com a Dona Maria né a senhora de 70 anos de 80 anos aquele senhor de é convencer a comunicação de falar olha você vai gastar esse dinheiro agora mas você vai ter esse benefício nesses anos todos então essa nossa maior dificuldade dentro da comunidade eu acredito não com os jovens mas assim muitos moradores tem essa questão assim o que eu vou ganhar com isso será que eu vou me endividar será que eu vou eu vou eu vou entender eu vou ter benefício desse dessa energia será que vão ou vão pegar não vou ter dinheiro pra pagar essa conta então assim há a comunicação bem simples bem ali no arroz e feijão mesmo pros moradores entenderem porque não tão jovens que tão estudando mas mais os moradores antigos é complicado você tentar trazer essa coisa nova né então assim é você tem que chegar aos poucos e explicando detalhes olha isso é legal vai acontecer isso a sua família na sua casa então eu acho fundamental assim a comunicação dentro da favela a explicação né a reeducação é um ponto principal dentro da favela das comunidades pros moradores principalmente os moradores mais antigos tem 40 50 anos 50 anos de favela aliança dentro da favela então e como você tinha a nova geração que é o futuro das favelas elas ficam super empolgadas quando a gente fala de energia solar elas entendem tudo 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 então e dos moradores né Alberto seu porta-voz do projeto não a gente eu que tô de fora aqui mas você é o líder lá vocês que são os porta-vozes né acho que isso é muito importante né olha quando nós instalamos aqui na escolinha na sede da revolução solar que eu estou no momento o morador começou a enxergar melhor o que era a revolução solar porque lá em 2015 2016 quando o presidente era o o o o o projeto não tinha uma visibilidade igual agora na na gestão que nós assumimos tá aí você o o o o o o o projeto ganhou a cara da favela depois que eu fosse morador da favela ser nordestino e vim construir minha residência aqui na comunidade moro aqui há 18 anos já e hoje se comenta nas ruas quando vai ter curso quando sempre alguém tá perguntando alguma coisa sobre a revolução solar isso me deixa muito feliz porque logo no início eu me via sozinho com um grupo de voluntários que são como somos todos nós e eu me via perdido só eu como morador entender o que se passava e o que tava acontecendo e o que viria acontecer de bom pra comunidade então quando começou a ministrar os cursos e que os o nosso primeiro curso quase não tinha jovem era um pai de família que trabalhou o dia inteiro e que chegavam 7 horas da noite tava a sala do curso lotada 13 16 pessoas e agora no curso antes da pandemia que estavam ministrando que seriam para 8 pessoas nós acabamos virando conseguindo uma maneira de botar para 16 onde tem 8 mulheres e 8 homens que teria a inscrição que foi feita daria para fazer curso todos os meses então o morador começou a enxergar o que é a revolução lá conhecer melhor sobre a revolução lá e olha que antes vivia na mídia nos canais de TV internet ninguém sabia então o nosso trabalho não precisou de TV para ser publicado sobre a revolução lá foi boca a boca e o próprio morador que fez o curso que o filho arrumou um trabalho fora através da revolução lá e eu eu mesmo sempre dou prioridade aos novos alunos porque meus trabalhos a longa data são 20 anos já que o senhor eleita exista então eu prefiro sempre dar prioridade para os moradores e eu tenho no período do curso eu levei alguns para trabalhar comigo para dar uma chance na rua e é isso a revolução lá veio melhorar a vida dos moradores dos jovens estamos esperando passar essa pandemia para que tudo volte ao normal o normal não tal do novo normal que está complicado é isso aí bacana Adalberto Tereza vai agora fazer o convite para todo mundo enfim Tereza fala aí perfeito eu anotei algumas pessoas aqui que já se inscreveram para falar eu não sei se todos ainda estão o primeiro foi o Horta tinha o projeto Horta depois o Milton Giuseppe Gilson e Flávio então vamos nessa ordem abrir o microfone se alguém eu vou botar aqui a ordem enfim vamos ver Horta ainda se encontra aqui na área eu acho que talvez não então eu acho que é o próprio Milton então Milton eu tenho que encontrar eu acho você conseguiu liberar o seu microfone beleza Boa noite para todos fico feliz de ter participado dessa iniciativa muito boa eu sou Milton Serna eu sou professor do departamento de engenharia elétrica daqui da Universidade Federal de Sergipe no Nordeste só contar alguns indicativos aqui a universidade é a maior geração limpa do estado a gente conseguiu ter isso e temos aí participação com parcerias de empresas etc para instalação por exemplo instalamos para um ambulatório do hospital para centros de simulações bibliotecas etc agora nosso desejo é poder fazer uma ação social aqui temos também comunidades favelas e gostaríamos de que de alguma maneira vocês nos colaborem indicando o que poderíamos fazer para poder captar já seja financiamentos parcerias que permitam fazer a instalação nessas comunidades a gente a gente tem aqui um grupo de laboratório que são especialistas já para instalação dos sistemas já temos um um know-how muito grande o que está faltando é esse link com a parte de financiamento já seja tipo BNB caixa econômica e principalmente ter como que foi as experiências que vocês encontraram para poder criar essas cooperativas que permitam agrupar moradores que possibilitem a instalação futura por que? porque pensando que no Brasil são 70 milhões de UCs que são as unidades consumidoras certo? cada uma dessas unidades no caso de uma favela eu não posso colocar um sistema de maior tamanho por que? porque são diferentes UCs eu teria que distribuir para pequenas pequenos sistemas como microredes que sejam depois ligadas para isso então aí tem um problema até a parte técnica que a gente até discutiu com a concessionária para ver isso eu gostaria de ouvir de vocês quais que são suas experiências e principalmente ajuda para poder criar essas cooperativas olha a questão do financiamento Andaria Recursos Parcerias é um desafio não tem uma solução uma resposta pronta aqui a gente está nessa luta no dia a dia também primeiros passos que foram importantes estão sendo importantes para a gente é formalizar o projeto escrever o projeto qual que é o objetivo qual que é o contexto que você está fazer uma pesquisa de campo no território que a gente quer atuar que você quer atuar para entender qual é a problemática específica daquele território porque não tem solução única vai ter que ser uma solução territorializada contextualizada então uma pesquisa escrever o projeto criar um nome do projeto uma marca hoje em dia tem que ter a marca para estar na rede social comunicar a ideia que se quer fazer tem plataformas de financiamento coletivo que se chama crowdfunding não vou aqui citar nomes mas tem muitas aí depois a gente pode falar sobre elas e a luta bater na porta de empresas e tal é o que a gente tem feito é um grande desafio a gente pode conversar depois especificamente sobre isso e experiência da cooperativa a gente está e a mesma coisa da primeira resposta a gente está no momento passando por esse caminho então a gente está agora no mês de junho julho fazendo todo o processo burocrático para a constituição captando o resto de recursos a gente vai lançar uma campanha de financiamento coletivo nas próximas semanas para quem quiser ajudar e é uma luta diária não tem resposta pronta mas me coloco à disposição para trocar um pouco da nossa experiência mais detalhada depois bacana Edu acho que a gente enfim se ninguém mais quiser se colocar agora o Giuseppe Giuseppe está conseguindo ligar o seu microfone ativou a minha pergunta é técnica é se já existe alguma forma de refrigerar o painel fotovoltaico ao mesmo tempo aquecendo a água acho que quem pode responder essa é o Hans essa tecnologia existe sim existem placas que fazem a conversão fotovoltaica então como o Henrique falou melhor do que eu usem a luz de um lado e o calor pelo outro lado aquecimento solar e energia fotovoltaica ao mesmo tempo mas a gente tem dois grandes complicadores um que a gente mistura instalação elétrica com instalação de água e aí tem grande risco de dar curto circuito tem que ter uma alta qualidade de mão de obra que é difícil e a outra questão é que aqui no clima tropical na verdade essa tecnologia não funciona bem porque no verão ninguém toma banho quente bom poucas pessoas tomam banho quente a água fica aquecendo aquecendo chega a 80 graus no aquecimento solar e na verdade a gente quer refrigerar os os módulos fotovoltaicos mas não tem água fria disponível para refrigerar então no clima tropical as duas tecnologias não combinam eles combinariam numa indústria que sempre puxa água fria para refrigerar mas numa instalação pequena a gente não tem não existe essa combinação de ter água fria disponível para refrigerar os módulos então é mais ou menos isso obrigada a gente tem mais duas pessoas que levantaram a mão não é isso Tereza Gilson Gilson consegue liberar seu microfone é Gilson Barbosa que queria falar isso beleza pode falar liberou boa noite obrigado aí pela participação estou gostando bastante eu eu estive junto com o Nélio que está aí presente na nossa live é presente visitando o morro do São Carlos a comunidade de São Carlos exatamente para fomentar um trabalho ou um projeto de energia solar naquela localidade após a minha verificação eu vi que poderia em algumas casas você colocar um projeto solar entretanto como selecionar essas casas como seria a iniciativa como seria a interface com a concessionária há uma uma série de complicação quando você tem energia solar ele conectado à rede a análise da rede o estudo da rede quando eu pensei nesse projeto principalmente ali localizada no no São Carlos eu eu migrei da de uma possibilidade de se estudar uma usina solar em alguma área cedida por exemplo pela prefeitura cedida por exemplo pelo estado de forma a você englobar nesse projeto fazendo claro um trabalho conjunto com vocês que estão aqui junto com a concessionária para que se faça desenvolva um projeto em que eles tecnicamente aprovem porque como que você vai gerar uma energia fotovoltaica num lugar específico ok vai atender uma casa que possa pagar vai atender a outra unidade mas por que não pensar num projeto maior por que não pensar numa possibilidade de desenvolver uma usina solar mas isso tendo a participação principalmente do Dr. Hans que eu conheço eu não sei é muito bom ele estar aqui domina o assunto a participação do município eu quero assim declarar para vocês aqui que por causa também desse projeto eu fui convidado a ser pré-candidato a vereador do Rio de Janeiro e uma das plataformas das bandeiras que eu vou defender é a energia solar fotovoltaica nas favelas então eu queria sabe eu tive a iniciativa de participar porque eu fiquei muito alegre com isso eu e Mélio estavam discutindo como atender a isso então eu já tenho unidades instaladas eu conheço o assunto eu já estive visitando várias fábricas na China ou seja eu tenho tido oportunidade é claro de me inserir nesse mercado e eu penso que junto com o Eduardo junto com o Rães Henrique o professor ali da universidade o Giuseppe a gente podia tentar trabalhar de tal forma a que a comunidade tenha um pagamento mínimo aceitável e que haja um investimento aí do município haja um investimento no estado haja uma participação da concessionária eu trabalhei na Light 20 anos eu tenho um certo assim entendimento da operação do sistema elétrico principalmente aqui do Rio de Janeiro a minha participação é essa Natália muito obrigado em dizer que eu estou disponível essa será uma bandeira que eu vou levantar e fico feliz de ver o Eduardo ali falando com tanta propriedade o doutor Rães aqui presente Henrique o José professor e outros também que eu não conheço mas por isso eu peguei o telefone do Adalberto gostei muito da forma que Adalberto está levando a coisa ali com muita garra e eu vou botar meu telefone se quiser criar um grupo eu quero participar eu quero ajudar realmente no que eu posso no que eu conheço e no que eu poderia vir a fazer lá frente ok muito obrigado Natália ótimo Gilson depois eu vou finalizar um pouquinho também trazendo como a construção de outras redes como todo mundo aqui falou nenhuma dessas iniciativas seriam possíveis se não fosse a colaboração de pessoas do setor privado público e outras organizações então realmente todo mundo que estiver interessado em contribuir com as iniciativas ou tiver interesse de implementar nas suas próprias cidades nos seus próprios enfim estados já que a gente tem pessoas de vários lugares aqui não só do Rio de Janeiro a gente está atuando principalmente então acho que ajuda é sempre bem-vinda e a gente tem uma última pessoa para falar não é isso Tereza? Na verdade eu acho que o Flávio falou que ele não está conseguindo fazer a conexão acho então que eu saiba não tem mais ninguém a não ser que alguém levante a mão agora de repente bacana deixa eu só dar uma resposta para o Gilson rapidinho primeiro aplaudir adorei a fala dele acho que principalmente só concordar com o que ele falou não tem como a gente fazer só terceiro setor e só setor privado participação do setor público é essencial nesse processo que a gente processo que a gente está falando aqui então perfeito concordo 100% e pô você tem que participar com a gente do GT Solar a gente tem um grupo do WhatsApp lá vamos continuar participa do GT Solar que é quem está organizando essa live aqui vamos continuar esse trabalho essa conversa lá perfeito total de acordo com o Edu a gente precisa de força de todos os lados e política ainda mais não é adora que a gente está agindo na implementação e criação das peles então todos juntos somos mais fortes a gente tem mais alguma colocação Tereza senão eu gostaria de finalizar com um outro slide o Otávio que está levantando a mão ah beleza fica à vontade eu acho que lá no início quando perguntou o custo do painel e tal então acho que eu acho que ficou um pouquinho assim meio solto porque uma das questões é quando a gente fala do dimensionamento quando a gente fala da questão do tamanho do espaço que você tem e aí você joga assim mais ou menos um valor mas eu acho que poderia eu acho talvez o Hans ou o Eduardo que estão mais por dentro dessa situação olha só eu tenho um telhado que eu não sei quantas placas vai caber nesse telhado mas se eu tenho assim o valor de quanto que custa cada placa e a dimensão dele eu posso de repente talvez investimento ou comprando aos poucos ou vendo qual é a possibilidade do meu custo real no meu telhado sabendo o dimensionamento das placas entendeu então acho que isso facilitaria dentro daquela pergunta inicial qual seria o meu custo era essa acho que talvez para tentar melhorar a pergunta talvez de quem fez na votação o Hans deu uma conta ali muito interessante para a gente saber por alto essa questão do custo vamos dizer que tem uma casa que tem a conta de luz mais ou menos 300 reais no mês ela pagaria por ano 3.600 reais vezes 12 em 4 anos isso daria 14.400 reais esse é mais ou menos a média 10 a 20 mil reais seria o investimento nas placas por que essa multiplicação de 4 anos porque hoje é porque quando você investe na placa solar a placa solar gera energia para você então você deixa de pagar aquela energia para a distribuidora esse é como se fosse o seu retorno econômico que você tem do investimento na placa que você fez e hoje esse retorno na cidade do Rio de Janeiro que é a região metropolitana que é mais vantajoso economicamente no Brasil para você instalar está em mais ou menos 4 anos sendo que a placa dura 25,30 então o que é isso? você economiza na conta de luz mensalmente durante 4 anos por isso essa conta de pegar a conta de luz multiplicar por 4 anos que é mais ou menos o valor do investimento então alguém que tem conta de luz mais ou menos 300 seria mais ou menos 15 mil reais para investir nas placas solares da sua casa mais ou menos isso é conta por alto tem que procurar um especialista para fazer um orçamento mas é só para ter noção da ordem Otávio deixa eu complementar aqui bom estou estou falando estou me ouvindo estou mudo está sendo ouvido então Otávio deixa eu complementar um pouquinho você disse comprar os poucos isso é uma ideia muito interessante na verdade uma bandeira que eu levo desde 2012 quando começou essa energia solar aqui e a tecnologia para isso existe então é possível comprar uma placa e comprar um microinversor aquele aparelho vermelho que eu mostrei no início que converte a energia das placas e injeta para o quadro de luz ele pode ser substituído por um microinversor que atende somente uma, duas ou quatro placas e aí você acaba tendo um kit muito pequeno que custa sei lá mil reais compra na Leroy e Melim parcela em 12 vezes cabe no bolso o que não cabe muito bem não combina muito bem é que para essa instalação você tem que fazer um processo na concessionária para legalizar a instalação e pedir a troca do medidor porque eles tem que instalar um outro medidor bidirecional e legalmente para cada placa que você instala sucessivamente você tem que fazer um novo processo na concessionária contatar um engenheiro eletricista e aí o processo acaba sendo mais caro do que o kit então esse empecilho burocrático é um problema não sei se a gente algum dia vai conseguir resolver isso senão seria muito fácil realmente pegar o décimo terceiro salário ou parcelar em 12 vezes 80 reais por mês esse kit para você poder fazer uma instalação pouco a pouco ano a ano colocar mais uma placa quando então dinheiro você investe esse dinheiro reduz na conta paga essa parcela pelo que você reduz na conta e assim por diante então uma coisa uma tecnologia que não está bem prevista na legislação brasileira uma solução para isso é ter uma terceira parte que investe e a outra pessoa paga mensalmente que seria um similar um mecanismo financeiro excelente então gente a gente está chegando ao fim da live a gente vai ficar aqui para sempre debatendo sobre esse tema que todos nós aqui somos apaixonados e estamos super à disposição para poder continuar discutindo compartilhando conhecimento acho que uma característica muito legal do grupo é que a gente tem diferentes iniciativas e a gente colabora com todo mundo então eu queria dar a palavra para a Tereza que vai fazer algumas finais contribuições né Tereza como é que a gente está na organização final eu vou só passar eu acho que todo mundo viu no chat eu fui postando ali a avaliação a gente vai mandar por e-mail para quem se inscreveu antes né mas quem não se inscreveu é super importante porque é por ali que a gente vai manter o contato com quem quiser e pode até sinalizar se tiver interesse no GT e amanhã já vai estar no YouTube eu postei também o link para a página onde vai estar o vídeo e a gente também vai fazer uma matéria em cima da troca de hoje então é isso a gente espera que todo mundo que quiser continue colaborando com o GT Solar mas tem outros seis GTs na rede na avaliação dá para dá para sinalizar eu só queria falar que eu vi que o Otávio levantou a mão a Verônica também estava querendo dar uma palavra final e o Gilson queria responder alguma coisa então vou deixar com você Natália para organizar esses três comentários finais para encerrar e no final vamos tirar uma foto de todo mundo tá gente é isso que eu ia comentar eu queria fazer uma fala final mas eu vou deixar os três fazerem suas colocações só peço mesmo que seja breve todo mundo aqui no final do dia de trabalho mas todo mundo engajado em finalizar a live bem então vou pedir só para vocês serem breves mas por favor façam suas colocações acho que por ordem de chegada foi o que Tereza? foi o Gilson foi a Verônica Gilson, Verônica e Otávio aqui Gilson, você quer falar alguma coisa? tá aí? eu no início eu tinha gostei de responder uma pergunta que foi feita não é? mas já foi o Eduardo me parece que respondeu a pergunta com muita propriedade e eu me dei satisfeito realmente acho que eu faria melhor perfeito obrigada Verônica? Oi, tá ouvindo? é bem rápido é porque acho que no início eu deixei meio solto só queria fechar que agora nesse momento no Santa Marta estamos com o financiamento caixa para empreendedoras então nós estamos aí nesse processo de instalar 532 panéis aqui no Santa Marta só para fechar para não ficar solto fechar muito bem fechado excelente notícia Natalia acho só bom comentar como é que o pessoal pode participar do GT tem muita gente falando disso eu acho que pode ser pode ser deixa só o Otávio fazer a fala dele já que ele tinha levantado a mão antes era sobre a questão da pergunta que eu tinha feito dos valores eu acho que o Hans e o Eduardo explicaram muito bem essa questão de como funciona se você comprar parcelado ou comprar tudo de uma vez então foi muito bem explicado acho que está de parabéns aí os dois bacana Edu então a palavra é sua pode fazer o convite para participar do GT acho que o convite o pessoal já está puxando aí o que quer participar a Tereza coordena o GT ela mandou uma mensagem ali como participar Tereza se quiser como é que a pessoa pode participar do GT se quiser depois dessa live Ah, então então é aquele eu postei ali um zap que vocês podem estar mandando mensagem a gente avisando de interesse ou vocês podem preencher a própria palhação da live tem lá um lugar para sinalizar qual GT te interessa e colocar seu contato pode também mandar e-mail para a gente eu procurei aqui a gente ainda não tem a próxima reunião agendada senão eu já passava aqui para todo mundo mas é isso vocês entram em contato com a gente e a gente vai te informar da próxima reunião a gente encaminha junto Perfeito Gente, então só para a gente finalizar e tirar a nossa foto depois eu queria fazer uma última provocação e aí só para a gente terminar isso com essa resposta assim, né? Já que a proposta da nossa live era trazer essa reflexão eu acho que é importante a gente pensar cada um como né? cada um aí na sua casa se vocês acham que energia solar nas favelas é possível depois desse debate a gente precisa levar em consideração principalmente a realidade as necessidades locais a identidade das favelas das comunidades e a história do local a construção de redes que é fundamental tanto para o setor privado público outras organizações e eu acho que o mais importante é o engajamento da comunidade das pessoas que estão lá dentro dos líderes comunitários então eu só queria finalizar com essa com essa colocação essa provocação e espero que a gente consiga enfim né? multiplicar o número de favelas que usam energia solar e é isso acho que é possível obrigada a rede se disponibiliza para tirar qualquer dúvida acho que todo mundo que está aqui participando até o momento é super engajado e eu só queria agradecer mais uma vez pela oportunidade de mediação e por fazer parte desse grupo maravilhoso que acredita no potencial da energia solar com inclusão e responsabilidade social por último isso por último mas não menos importante agora a gente vai tirar a foto de todo mundo tem a cela aqui obrigada e aí convido todos a abrirem as suas câmeras que daí é bacana a gente ver quem está aqui com a gente até esse momento compartilhando o tempo conhecimento vivência acho que nesse contexto de pandemia todo mundo enclausurado quem pode ficar enclausurado não se for todos mas enfim é importante a gente estar aqui presente mostrando o rosto de quem está acompanhando a gente até agora um, dois, três e já e aí mais uma são três quanta gente bonita um, dois, três e já mais uma um, dois, três e vou garantir perfeito pessoal valeu bom trabalho de todos vocês para todos vocês grande adorberto parabéns pessoal muito bom valeu gente ótimo parabéns galera muito demais valeu o Eduardo beleza 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 Obrigado.